Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, às 19h55, dará início à 11ª Sessão Solene do Exercício de 2015. Conforme decretos legislativos 7 de 21 de outubro de 2015, de autoria do Excelentíssimo Senhor Vereador Leonel Arantes e 9 de 28 de outubro de 2015, do Excelentíssimo Senhor Vereador Benedito Aparecido de Carvalho, dito do ônibus, aprovados pelo plenário, terá início à cerimônia de entrega de honraria aos Excelentíssimos Senhores Edmur Ubirajara Paloni e José Sabino de Oliveira, pelos relevantes serviços prestados ao município. No recinto, registramos a presença dos vereadores Vereador Benedito Aparecido de Carvalho, dito do ônibus, vereador Leonel Arantes, A Vossa Excelência, Reverendíssima Dom Sérgio Colombo, Bispo de Ocesano de Bragança, não pôde comparecer por compromisso anteriormente agendado, mas deixa seus cumprimentos aos homenageados pelos relevantes serviços prestados ao município. A Secretária Municipal de Educação e Vice-Prefeita da Estância de Bragança Paulista, o Guete Teodoro da Silva, em razão de compromissos anteriormente agendados, não pôde comparecer à cerimônia, mas deixa seus cumprimentos aos homenageados. O vereador Paulo Mário Arruda de Vasconcelos está cumprindo a agenda em Brasília e não pôde comparecer à cerimônia, mas deixou seus cumprimentos fraternais aos homenageados. Os vereadores Antônio Carlos, Nunes de Matos e Fabiana Alessandri não puderam comparecer por compromissos anteriormente agendados, mas deixam seus cumprimentos aos homenageados. Para assumir a presidência dos trabalhos, convidamos o Excelentíssimo Senhor Padre José Mildo, digníssimo segundo vice-presidente da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista. Convidamos também para ocupar seu lugar em plenário o vereador Jorge Luiz Martim, Jorge do Proerde. Para compor a mesa de honra, convidamos Excelentíssimo doutor Miguel Ângelo Brandi Júnior, digníssimo desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Excelentíssimo Monsenhor Giovanni Barrezi, digníssimo pároco da Igreja São João Batista, em Atibaia. Convidamos para que ocupem os seus lugares no recinto os homenageados. Excelentíssimo Senhor José Sabino de Oliveira, acompanhado de sua esposa, Excelentíssima Senhora Ana Maria de Lima. Excelentíssimo Senhor Edmur Ubirajara Paloni, acompanhado de sua namorada, Excelentíssima Senhora Luzia de Oliveira Almeida. Para a abertura regimental dos trabalhos, passamos a palavra ao presidente desta sessão, Excelentíssimo Senhor Padre Jusenildo. Sobre a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro abertos os trabalhos da 11ª Sessão Solene do Exercício de 2015. Conforme norma regimental, solicitamos a todos que fiquem em pé para a leitura de mensagem da Bíblia. E diz-nos a palavra do Senhor no Salmo 98, versículos de 4 a 7. Pedimos aos presentes que continuem em pé para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico, grado, retumbante, E o sol da liberdade, raios fúrgicos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu ser, ó liberdade, desafie o nosso peito à própria morte. Ó pátria mágica, ó pátria, salve, salve, Brasil, um sonho imenso, um bairro livre, De amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, visão imenso, A imagem do cruzeiro desplandece. Gigante pela própria natureza, É belo, esporte, mal e doce. E o tempo do Espírito e só grandeza, Terra adorada, Entre outras mil, é pro Brasil a pátria amada. Dos filhos destes sombras, Mães gentil, pátria amada, Brasil. Mães gentil, pátria amada, Brasil. Só o Brasil, florão da América, iluminado a sol do novo mundo. Do que a terra, mais garrida, que os risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Com a pátria amada, toda a terra, salve, Brasil de amor eterno, seja assim. O lábaro que os dedos é estrelado, e digo o verde louro desta fãmula, faz com o futuro e glória no passado. Mas se a Cristo da justiça acorda forte, terás com o filho que eu confojo a luta e cura. Viver de que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil expurgas, com a pátria amada. Viver de que te adora a própria morte, terra adorada, Brasil. Viver de que te adora a própria morte, terra adorada, Brasil de amor eterno, seja assim. Viver de que te adora a própria morte, Brasil de amor eterno, seja assim. Justificativa. A concessão do título de cidadão é uma prerrogativa do poder legislativo em reconhecimento àquelas pessoas que, não obstante o fato de terem nascido em outras localidades, têm sua vida ligada de forma positiva e marcante à comunidade onde vivem. Edimuro Birajara Paloni, também conhecido por seu Ed, nasceu em São Carlos, São Paulo, em uma família simples de seis irmãos. O pai era alfaiate e a mãe costureira e do lar. Os irmãos tiveram que, muito cedo, começar a trabalhar. Passou já os nove anos a ajudar o pai em pequenos serviços na alfaiataria. Logo, os primeiros empregos, consultório dentário, tipografia, ótica, livraria, secretaria de escola. Com 14 anos, começa a sua história com os calçados, trabalhando em lojas do setor em São Carlos. O rei dos calçados, sapataria Santo Antônio. Com apenas 17 anos, sem muito dinheiro, mas muita coragem e disposição, comprou a loja vizinha, que era bem maior e melhor. E, assim, expandiu seu primeiro negócio próprio em São Carlos e passou a chamá-lo de Ed Calçados. Casou-se com Cristina Klein e, aos 27 anos, Edimuro já era um comerciante experiente com sua primeira filha, Carla. Em 1971, Edimuro e Cristina mudaram-se para Bragança. Edimuro, pretendendo montar um novo negócio, resolveu arrumar um emprego que lhe garantisse sustento e reservas para um novo empreendimento. Edimuro vive a experiência de ser empregado e não patrão. Começou a trabalhar na casa da sogra e depois na MacMove. Após quatro anos de convivência profissional enriquecedora com o senhor Nicola Cortez, Edimuro passou a trabalhar com representações comerciais e assim fez durante 25 anos. Neste interim, sua família cresceu, com três filhas, Carla, Karen e Paula. Em paralelo à vida profissional, Edimuro engajou-se no movimento de cursílios de Bragança Paulista. Ele e sua esposa, apoiados pelo padre João Batista Zequim, promoviam em casa e no sítio encontros de oração e encontros de jovens. Desgastado com o vai e vem de São Paulo e a ausência do cotidiano da família, Edimuro decide, em 1990, após 15 anos de estrada, investir novamente em um negócio seu, agora em Bragança Paulista, onde fixou moradia e família. Compra, então, a antiga Casa Emerson, a qual batiza de Ed Calçados, num saudosismo claro à sua primeira loja em São Carlos. Um novo desafio, restaurar uma empresa, dar cara nova, ganhar clientela. Colocou toda a família para participar. Em cinco anos, o negócio prosperou e a família decide comprar um novo ponto. Tentando diferenciar da primeira, mais popular, e saudando a origem italiana da família Pallone, não há um novo negócio o nome de Scarpe, que em italiano significa calçado. A loja é sucesso por manter o padrão de atendimento e diferencial de mercadorias, e em 1998 partem para um terceiro ponto. Em 2010, o quarto ponto comercial estabelecido. Passaram-se 25 anos de comércio em Bragança Paulista, e neste, perto de 300 pessoas trabalharam com o senhor Edimuro e sua família. Vários empregados indiretos também foram gerados, além do apoio a entidades sociais, religiosas, esportivas e culturais. Em paralelo às suas atividades empresariais, Edimuro, entusiasta do comércio e percebendo a necessidade dos comerciantes locais de se unirem e sentindo a necessidade do fortalecimento da classe, engaja-se na diretoria da CDL, Câmara dos Dirigentes Logistas de Bragança Paulista. Sabendo ser o comércio a maior fonte econômica de Bragança Paulista, via que a União dos Comerciantes poderia ajudar na estruturação do setor para enfrentar novos desafios, como a concorrência com os shoppings dos grandes centros, o crescimento do comércio em feiras livres locais, a necessidade de profissionalismo do setor. Edimuro participou de todas as diretorias da CDL de 1993 a 2007. No período de 1º de julho de 1996 a 30 de outubro de 1996, com o afastamento de um dos diretores, assume interinamente a presidência desta entidade. Edimuro não nasceu em Bragança, mas adotou a cidade como sua. Aqui, suas filhas cresceram, estudaram, criaram laços. Aqui, prosperou comercialmente e fez sua vida. Ajudou famílias, ajudou funcionários, ajudou entidades diversas ligadas ao esporte, à cultura. Gerou emprego e renda. Pela inegável contribuição do Sr. Edimuro Ubirajara Paloni para com o município bragantino, torna-se irrefutável a concessão da presente honraria. Casa do Poder Legislativo, vereador Leonel Arantes. Decreto Legislativo nº 9, de 28 de outubro de 2015, dispõe sobre a concessão de título honorífico. O presidente da Câmara faz saber que a Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista aprova e a presidência promulga o seguinte decreto legislativo. Fica concedido ao Sr. José Sabino de Oliveira, natural de Toledo, Minas Gerais, pelos relevantes serviços prestados ao município, o título de cidadão bragantino. Justificativa. A concessão do título de cidadão é uma prerrogativa do Poder Legislativo em reconhecimento àquelas pessoas que, não obstante o fato de terem nascido em outras localidades, têm sua vida ligada de forma positiva e marcante à comunidade onde vivem. José Sabino de Oliveira nasceu em Toledo, Minas Gerais, no bairro dos Pereiras. Trabalhou na lavoura até os 19 anos e, em 1978, mudou-se para Bragança Paulista. Trabalhou na Tipe, Guariluques, Batistuce, Agronec. Voltou para a Tipe e aposentou-se lá com 25 anos de empresa. Foi criada em uma família católica, que foi sua principal formação como pessoa do bem. Sempre ajudou seus semelhantes a serem honestos e justos. Nos anos 90, começou a participar do grupo de oração Vila São Vicente de Paula, hoje comunidade de São João Batista, em que desenvolveu um bom trabalho com os jovens. Trabalhou como ministro extraordinário da Eucaristia por 12 anos, na Pastoral do Batismo também. Hoje, atua na Pastoral Familiar e no ECC, que é um trabalho de evangelização das famílias. Casado há 36 anos com Ana Maria de Lima, teve três filhos, Juliano, Ana Paula e João Gabriel, e com três netos, Mateus, Felipe e Pedro Henrique. Todo ano, José Sabino participa da Romaria do Divino Pai Eterno, na cidade de Trindade. Pela inegável contribuição do senhor José Sabino de Oliveira, para com o município bragantino, torna-se irrefutável a concessão da presente honraria. Casa do Poder Legislativo, vereador Benedito Aparecido de Carvalho, dito do ônibus. Gostaríamos de registrar a presença em plenário do vereador Marcos Vale. Para as manifestações, convidamos o excelentíssimo vereador Benedito Aparecido de Carvalho, dito do ônibus. Boa noite a todos, a todos, a todos presentes aqui. Eu quero cumprimentar aqui o presidente da casa, o padre José Mildo, nosso grande companheiro, e cumprimentar o doutor... sumiu a... doutor Miguel Brandi, aí eu cumprimento toda a autoridade aqui presente da mesa. E quero cumprimentar a imprensa, a todos os plenários aqui da Câmara. Estou meio ruim para falar hoje também, com problema de diabetes, estamos nos remédios, então só me peço perdão de alguma coisa. Quero cumprimentar os homenajados essa noite, no qual eu quero começar o nosso companheiro Edimur, grande companheiro, merecedor. aí quero parabenizar o Léo. O senhor sabe que até hoje não está sabendo quem que era o Edimur, fala o nome, a gente conhece o Edson, eu quero ir da loja, não está sabendo quem era. Eu falei, mas quem é essa pessoa que está sabendo até hoje? Eu não entendi, cheguei agora meio preocupado, esperando o pessoal ali, mas eu pensei, desculpa, fico feliz aí, de ter o Léo, eu até peço, agradeço a parte de D.C. para nós já sabendo também que está aqui dessa noite, com a Ana. E, senhor Edimur, merecidamente, parabéns, conheço o trabalho do senhor há muito tempo, a gente vem acompanhando, e muito emprego, muito trabalho, o senhor já fala tudo, não precisa nem falar, a gente já conhece há tempo. Parabéns, merecidamente, do cartão que o senhor vai receber, cidadão Bragantino, merecidamente, parabéns. Então, que Deus abençoe muito, continue sempre, que eu sei o senhor vai fazendo, até o último dia de vida, vamos passar para o outro, filho, neto, a nossa experiência, ajudando o povo. Agora, peço licença, eu quero cumprimentar, meu companheiro, amigo, José Sabino, a Ana, né, companheira de viagem, companheira de batalha, companheira de serviço, né, tudo dessa, da batalha. Antes disso, eu quero agradecer a presença, o senhor Giovanni, sempre teve o Noc Bragança, agora é a Tatibaia, agradecer a presença do senhor aqui, essa noite, teve o Noc brilhantando, e a toda autoridade aqui presente. e quero cumprimentar toda autoridade presente, imprensa, e os vereadores aqui, a Gi, Rafael, a Rita, obrigado, a presença de vir ajudar nós, Gabriel, Jorge, Dr. Dr. Marcos Vale, obrigado, e toda a presença aí, a imprensa, a El, assessor, e toda a imprensa ajudando aí, boa noite. Então, eu vou continuar agora, Zé, parabéns, falar do Zé Sabino também, é igual ao Edson, dois, como diz um amigo meu, você conheceu lá, do Toledo, do Tarcuí, dois becão, por que dois becão? Porque bec, o senhor sabe que chuta a bola, para valer, marca muito gol, então, é um trabalho bonito, que se fala, então, eu queria falar, o Zé foi criado, vizinho da gente, morou no sítio do meu pai, morou em casa, a Ana, Portano Cana, que eu tinha o prazer lá, a rua Ernesto Vaz de Lima, para quem não sabe, foi o que eu pus, o nome do pai da Ana, Ernesto Vaz de Lima, até muita gente falou, você vai pôr o nome do homem aqui na arena, não tem outra rua da época, por quê? Porque, vamos falar, quem era o pai da Ana, era uma pessoa, tinha uma perua antiga, era ambulância do povo de Toledo da época, nem tinha o prefeito, mas não tinha ambulância, e ele servia o pessoal, aí eu vou curtando sobre falar, e a Ana, nós trabalhava junto, ali eu carreava com o boi, trabalhava com o pai dela, e ela era tudo pequenininha, na roça, todo dia, Zé Sabino, eles não eram casados na época ainda, na roça, também, para baixo, para cima, tinha uma vida bonita, uma história bonita, né, muita garra, foi enviar para Bragança, antes disso, a mãe do Zé Sabino, as irmãs, rezavam o terço da igreja do bairro dos perigos, do qual eu vivi muitos anos, tudo junto com a nossa terra, Natal lá, e, onde eu nasci, o Zé nasceu, Ana, rezavam o terço, semana santa inteira, dona Sebastiana, Sebastião Sabino, fazia, nós fazíamos as festas, lá, pai do Zé, a família inteira, tudo junto, a Ana, tudo junto, fazia lá, então é bonito, dá um entrolo e cerço, dá um de vem, então, vem da família, né, começa embaixo, a semente, o Zé Sabino, o Zé veio para Bragança, o que o Zé fazia? Reunião ali na igreja São Benedito, dos casais, tem, está formando um padre nesse mês, para falar o nome dele, não falou o apelido assim, mas fala, é um nome assim por lá, Santa Ninga, família Santana, um padre está saindo aí, o padre Edson, da época, que morava, meu vizinho da Jodenise, participou do encontro de casal, do encontro de jovem, lá com o Zé e a Ana, na igreja de São Benedito, com o padre lá, da época lá, o padre, o padre Ney, né, foi na época lá, que você participou há bastante tempo, até agora, até agora participo, encontro de casal, o Zé vai, até Goiânia, o Zé foi, que é o jovem, né, que está semente, tem um dos dois, três padres formados, da juventude, que a Ana e o Zé, tem testemunha que faz parte, é uma coisa muito bonita, visitas doente, aonde precisa, ninguém sabe, tudo escondido na mente, e eu tenho certeza, igual, o senhor Edson aqui também, mesma coisa, o Edmur, nossa, mesma coisa que conhece, eu trabalho dia a dia, então, parabéns também, citando o nome dela, o meu companheiro, mas a gente está, então, o Zé, aí, aonde vê, as pessoas, Santa Lúcia, Jardim Cedro, tem um trabalho muito bonito, que acreditaram, que as crianças da rua, do Jardim Cedro, que as pessoas, que o Zé faz, com a turma, até agora, jovem, tudo sábado, sábado, domingo, Zé, os grupos, é, que reúne os jovens, os grupos de casal, domingo passado, vocês tiveram, com uns 15 dias, teve um encontro de casal, que vocês, mandaram para vocês, Romaria, para vir para a Eterna, parecida, a Ana leva o pessoal, tem dinheiro, não tem dinheiro, vai, por religião, e leva as pessoas carentes, só a pessoa que vai rezar, não vai ninguém a mais, que lá, que for para ir, né, então, eu tenho que, a parabéns, Zé, você merece, vocês merecem, o cartão de cidadão, Bragantino, porque nós, somos agora, cidadão Bragantino, né, nós nascemos em Toledo, tudo aqui, né, o padre também, não é daqui, também é padre, agora, cidadão Bragantino, nosso grande companheiro aqui também, o padre Zé Mildo, e tudo aí, então, a gente tem que parabenizar, do seu trabalho, do seu que tem feito, Zé, então, eu quero, parabenizar muito, a Ana, que o seu dia a dia, com o povo, por baixo e para cima, o Léo também, viu o Léo, você tem, aí, parabéns, o seu Edson, você conhece, bem, então, por isso que está, essa plateia linda, a plateia toda conhecida, aqui, não vou falar o nome dessa, senão, eu misturo, aí, eu agradeço a presença de tudo, aí, que está, no prestigiano, aí, o seu Edson, e o Zé Sabino, com a Ana, tudo a presença, e, então, Zé, dessa noite, fico a lembrança muito boa, desse cartão dele, cidadão, Bragantino, você, a Ana, pelo relevante serviço, que tem trabalho na nossa cidade, da Igreja São Medellito, lá do Cédrio, da Santa Lúcia, Popó, Vila Esperança, tudo aonde, todos, que o Cicorra, bairro a mais da cidade, a Ana, e a família inteira, parabéns, quero desejar muito sucesso, muitas bênçãos de Deus, né, que esse cartão, é, é para toda a família, para todos aqui, da plateia, esse cartão, cidadão, Bragantino, faz parte, da nossa vida, é o cartão que a gente está oferecendo, Zé Sabino, é a esposa Ana, que Deus abençoe muito, que esse cartão, seja abençoado, para toda a família, continue fazendo sempre, Zé, que sempre vai fazendo, estender na mão, olhar para as pessoas, que mais precisa, e quando aí está hoje, porque hoje é pouca gente, que tem, que estende a mão, ou pode sair, visitar uma pessoa doente, ou pode fazer, a moral parte, está só atrás de dinheiro, e, não é capaz de dar um copo de ar, que uma pessoa precisa, não do nosso povo aqui, que é tudo da gente, mas você anda por aí, você pedir um copo de ar para as pessoas, a pessoa fala que não tem água, vai dar água morna, que a gente sai por aí, não precisa falar, precisa comprar de comida, não dá, tem que dar comida, matar a fome, quem precisa, aí o Zé faz isso aí, ele não queria nem falar, se eu estou falando, o que vocês fazem, no dia a dia, vai visitar as pessoas carentes, que amadas, e tem certeza, o conhecimento do seu Ed, também é a mesma coisa, então, como eu estou falando a palavra, o senhor também, parabéns de tudo que o senhor faz, que eu sei, que o senhor dia a dia, já fez muita coisa, e eu sei, que a gente acompanha dia a dia, parabéns para o senhor também, que Deus abençoe muito, que esse cartão, sirva a família inteira, parabéns, que Deus abençoe muito, então, nessa noite, quero encerrar, obrigado a todos, que Deus abençoe todos, boa noite. Convidamos agora, para as suas manifestações, o excelentíssimo vereador, Leonel Arantes. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, autoridade aqui presente, a todo o público aqui presente, familiares do homenageado. Senhor Ed, a gente estava conversando ali na sala, é tão fácil de falar das pessoas que estão aqui, peço até a permissão para o senhor de eu falar do José, o José é um grande amigo também, que eu conheço há muitos anos, e, José, parabéns, sabe que você já era cidadão bregantino, agora você acabou de assinar, como cidadão, parabéns, obrigado também, que você faz um bom trabalho, para a nossa cidade de Bregança Paulista. Falar do senhor Ed Moura, nossa, tem tanta coisa para falar, não é, senhor Ed? Eu não poderia, senhor Ed, deixar de fazer a sua homenagem ao senhor, de título de cidadão bregantino, pela pessoa que o senhor é. Eu conheço o senhor há 26 anos, tive a oportunidade de conhecer o senhor no comércio, na rua do comércio, que é a rua do mercado, onde o senhor, eu me lembro quando fosse agora, a primeira vez que o senhor chamou, eu trabalhava na rua do mercado, sempre trabalhei 25 anos ali, o senhor chamou eu para fazer um serviço na loja, não sei se o senhor está lembrado, até vou contar a história para o pessoal, ele tinha uma loja lá embaixo, onde tinha uns pezinhos, aí num dia ele falou assim, você não quer fazer um orçamento para mim, na minha loja? Eu disse, eu vou. E de lá para cá, senhor Ed, são 25 anos junto, todas as vezes que eu vou no centro, sempre passo na loja, sempre a gente cumprimenta, até quando eu vou pegar na mão do senhor, eu falo assim, senhor Ed, me dá a mão, vai trazer sorte. E nesses 25 anos, o senhor nunca imaginava, eu acho que eu estava aqui também, para mim é gratificante, muito gratificante, senhor Ed, fazer essa homenagem ao senhor, porque o senhor é uma pessoa maravilhosa, eu conheço o senhor nesses 25 anos, a família, as suas filhas, a Carla, a Karen, a Paula, o seu neto, como cresceu, o senhor nem tinha um neto, hoje o senhor já tem um neto lá. Então, senhor Ed, eu fico muito orgulhoso de fazer essa homenagem de título de cidadão bragantino, pela pessoa que o senhor é, de coração, eu podia até ler o que tem o texto aqui, mas eu acho que de coração é mais fácil de falar, o senhor é merecedor, o senhor traz trabalho para a nossa cidade, o comércio precisa do senhor, como o senhor acreditou na nossa cidade, o senhor vindo de São Carlos, no comércio, nesses 26 anos, acreditando no comércio de Bragança, e o comércio de Bragança, agradeço o senhor também, que sem o senhor, comércio, podia ter alguma coisa, mas hoje o senhor está mostrando por que veio, e o senhor está de parabéns. Eu queria falar mais coisas, mas isso aqui, acho que, mas eu tenho que agradecer ao senhor, por tudo isso que o senhor fez para a nossa cidade de Bragança Paulista. E esse título de cidadão bragantino, a gente sabe que o senhor já é bragantino há muitos anos, o senhor veio há 41 anos, aqui em Bragança, mas, então o senhor já era bragantino de coração. Então, o senhor está de parabéns, a gente tem que agradecer ao senhor, eu fico muito feliz de estar escolhido ao senhor, porque a gente se fascinou um título de cidadão bragantino para aquelas pessoas que merecem, como o senhor Zé Sabino, meu grande amigo também, que eu conheço há muitos anos. Parabéns, senhor Ed, e pela sua família também, que se fizer por nossa cidade de Bragança Paulista, dando emprego, nesse período, o senhor conseguiu arrumar, passou 300 funcionários, quantas pessoas o senhor não ajudou? Hoje tem 40 funcionários na loja, o senhor começou com uma, hoje o senhor tem quatro, olha que maravilha para a nossa cidade, a gente tem que se orgulhar dessas pessoas que vêm de fora e acreditando na nossa cidade. senhor Ed, de coração, obrigado por tudo que o senhor fez para a nossa cidade e que o senhor continue sempre sendo essa pessoa maravilhosa que o senhor é. Eu não vou esquecer, sempre quando eu for na loja do senhor, vou pegar, vou dar um abraço ao senhor, pegar na mão do senhor, para o senhor transmitir sorte para mim. Eu nunca acreditava de estar hoje querendo fazer a sua homenagem, que maravilha estar aqui fazendo a sua homenagem ao senhor, que o senhor merece, merece no fundo do meu coração, senhor Ed. e a todo mundo presente aqui, familiares, parabéns, viu, Carla, Karen, a Paula, parabéns a vocês, a sua família, que vocês, com essa continuidade que Bragança precisa de vocês, o comércio de Bragança precisa de vocês, vocês acreditaram na nossa cidade, parabéns, senhor Ed, e Deus abençoe a todos, Deus abençoe o senhor e a sua família, muito obrigado a todos, parabéns de coração, tá bom? Obrigado. Na sequência, convidamos para as suas manifestações o excelentíssimo senhor vereador Marcos Valle. senhor presidente, digníssimas autoridades presentes, homenageados, eu vou falar rapidamente, eu só não poderia, né, deixar de fazer um registro aqui, que é importante até que os homenageados saibam. os títulos de cidadão em Bragantinos, eles têm uma legislação especial, cada vereador só pode apresentar um título em toda a legislatura, ok? É uma forma, inclusive, que foi adotada para se valorizar o título de cidadão em Bragantino. Então, a limitação, o vereador só pode apresentar um título, a cada legislatura. E os dois vereadores, né, escolheram muito bem os homenageados. Eu estava vendo aqui a militância do senhor Zé Sabino, na área religiosa, na área social, mas eu queria falar em especial, né, do Ed, né, porque eu conheço pessoalmente, a toda família, porque é uma família muito engajada, engajada nas questões sociais, engajada na política, na política com P maiúsculo, por muitas vezes, né, Léo, a gente vê que eles vêm reivindicar, não vem aqui fazer pedido pessoal, mas sempre a gente vê que a família toda é engajada no sentido de atividades realmente sociais e o interesse da sociedade. E eu quero lhe dizer que eu fiz questão de estar aqui, quero estender a homenagem ao senhor Sabino também, né, e dizer o seguinte, que essa homenagem a você é uma homenagem a toda a família, como eu repito, família totalmente engajada, como era a Cristina, e como é a Luzia, também muito engajada, né, que eu conheço muito bem. Meus parabéns, muito obrigado, e desculpe aí, mas eu fiz questão até de usar a palavra em função disso. Na sequência, convidamos a excelentíssima vereadora Rita Valle. Boa noite, senhor presidente. Excelentíssimo desembargador Miguel Brandi, um prazer tê-lo aqui em nossa casa. Infelizmente, ontem o senhor não pôde estar na homenagem do meu título, mas foi lida aqui a sua mensagem. Muito obrigada pela mensagem que foi enviada. Queria cumprimentar rapidamente, mas ele saiu rapidinho, mas o Monsenhor é uma grande alegria de tê-lo aqui em nossa casa, uma pessoa muito querida em Bragança Paulista, e agora estendendo, e também muito querida em Atibaia. Caros amigos aqui presentes, que vieram prestigiar os homenageados, familiares, e em especial, não posso deixar de citar, Carla, Karen e Paula. Vocês são muito queridas, e é um prazer tê-las aqui nessa homenagem, aqui junto ao seu pai. Bom, seu José Sabino, eu venho a conhecê-lo pessoalmente, e fico muito feliz, porque só o fato do Dito ter indicado a sua pessoa aqui para receber esse título de cidadão bragantino, já é uma honra para nós, e meus parabéns à senhora, à sua esposa e ao senhor, por estarem aqui, porque, como o vereador Marcos Vale falou, é especial essa escolha de título de cidadão bragantino, e pela escolha do Dito, já faz jus a essa homenagem. Então, meus parabéns a todos, aos amigos, aos familiares. E o Dito foi muito feliz nessa escolha, e com certeza as suas palavras serão nossas palavras aqui nessa noite. E agora eu vou falar do Ed, né, Edmur? Você é o homenageado, que o Léo, Léo, você foi super feliz na sua escolha, não só pela sua amizade, mas pelo destaque realmente, Edmur, que você, como pessoa pública, porque todo comerciante também é público, você lida com o público, a homenagem que o Léo está te fazendo, eu acho super merecedora. Eu penso que você, nessa sua trajetória de vida, como foi falado aí no seu currículo, você traz uma bagagem de honestidade, de retidão, que é inegável. e eu acho que já são requisitos suficientes, trazendo aí a criação da sua bela família, trazendo as suas filhas aí numa educação exemplar, e mencionando também sua esposa, Cristina, que também era muito engajada nas questões sociais, nas questões religiosas. e eu acho que tudo isso vem cumprir um perfil que o título de cidadão bragantino faz jus. Eu penso que a dedicação que você teve ao seu trabalho, à sua família, ela justifica qualquer indício dessa homenagem para você se tornar realmente um cidadão bragantino, um bragantino agora, como disse o Léo, assinando embaixo. Agora você pode, com todo o vigor, poder falar, eu sou um bragantino de raiz mesmo, porque agora você, através dessa homenagem, desta casa, talvez seja uma das, é a homenagem maior que essa casa pode dar a um cidadão, a uma pessoa no município de Bragança Paulista. E hoje, depois de você ter uma família maravilhosa, que teve uma esposa que criou suas filhas desta forma, hoje você está ao lado de uma mulher também que supera todas as expectativas. a Luzia, eu acho que vem de encontro, essa parceria, esse encontro de amor, esse encontro de amizade, porque conhecendo a Luzia e tendo a afinidade que eu tenho com ela, eu só posso transferi-la totalmente a você, porque é uma união que faz total diferença, não só para Bragança, mas para toda a relação de amizade que a gente possa ter. então parabéns mais uma vez, parabéns a todos que estão aqui prestigiando realmente essa homenagem, você agora como cidadão bragantino, você pode ter essa casa e ter esses vereadores e eu principalmente, pessoalmente, hoje como legisladora e como vereadora dessa casa, para mim é uma grande honra poder estar fazendo essa manifestação e podendo aplaudir essa homenagem. Muito obrigada e boa noite a todos. Neste instante, convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo doutor Miguel Ângelo Brandi Jr. Boa noite a todos, vereador presidente, senhores vereadores, especialmente os vereadores Léo e Benedito, parabéns pelas iniciativas e a todos pela aprovação das honrarias. senhor José Sabino, eu não conhecia, conhecia pouco, mas pela leitura da justificativa, posso dizer que a honraria é oportuníssima em razão de toda a sua trajetória aqui. Obrigado por escolher Bragança saindo lá da Mantequeira nas Minas Gerais e vindo para cá. Já soube, já vi que o senhor como bom mineiro é quietinho, mas trabalha muito. Parabéns ao senhor e obrigado por escolher a nossa cidade. Carla, Karen, Paula, agregados, netos, parabéns pela participação de vocês nessa caminhada toda do Edmur. Eu sou testemunha, e isso é o máximo que eu posso fazer, é dar meu testemunho da trajetória feita para chegar até aqui. Edmur, você não faz a menor ideia onde é que eu estava passando ontem quando você me telefonou para insistir que eu estivesse aqui, eu disse que eu corri o risco de não chegar. Lembra disso? Você não faz ideia, né? Eu estava em frente ao Cabana, lembra do Cabana? Nós nos encontramos algumas vezes com amigos comuns lá, especialmente o padre João Zequim, que foi citado na sua trajetória aí. Eu estava por coincidência, o celular pega a gente onde está, né? Quando o celular pega, eu estava passando em frente onde era, Cabana, para quem não sabe, era um restaurante que ficava em São Paulo, onde de vez em quando alguns bragantinos se exilavam e iam fazer uma refeição lá entre amigos. Fiz algumas com Edmur lá, se lembra disso? Ou se lembra, né? Portanto, a gente já se conhece há algum tempo, porque o Cabana fechou já faz uns 20 anos, então, essa lembrança minha é comprometedora, porque, no mínimo, a gente se encontrou lá faz uns 35, mais ou menos, faz tempo, né? Seu cabelo não era branco, nem a minha barba era branca. O máximo que eu posso fazer, Edmur, é dar testemunho da trajetória sua, e eu acho que é isso que me cabe, né? Parabéns a você por todo o trabalho realizado, obrigado por escolher Bragança, isso realmente é uma alegria muito grande, aquilo tudo que foi lido, eu tenho certeza que não contempla tudo o que você fez na caminhada, porque isso é impossível, a gente lembra das coisas que testemunhou, mas nem todas elas a gente testemunha, né? É uma alegria muito grande estar aqui hoje, ter conseguido chegar aqui para poder te cumprimentar e dar a todos o testemunho da minha presença nessa caminhada do Edmur em Bragança Paulista. Parabéns a você, parabéns aos vereadores, parabéns ao outro homenageado. Obrigado. Neste instante será feita a entrega do título de cidadão bragantino a José Sabino de Oliveira. Para a entrega, convidamos para que se dirija à frente da mesa de honra o excelentíssimo segundo vice-presidente da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, padre José Mildo, e o autor da indicação, o excelentíssimo vereador Benedito Aparecido de Carvalho, dito do ônibus. Para que receba homenagem, convidamos também para que se dirija à frente da mesa de honra o excelentíssimo senhor José Sabino de Oliveira, acompanhado de sua esposa. Obrigada. 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 Para as suas manifestações, convidamos o excelentíssimo senhor José Sabino de Oliveira. Quero ser bem breve. Obrigada. Obrigada. Então, quero ser bem breve e agradecer pelo convite do dito Carvalho e também quero dizer que estou muito honrado, eu gostava de Bragança, aprendi a amar Bragança, agora muito mais com o cidadão bragantino. E agradecer a todos vocês e especialmente também meus irmãos de comunidade que estão vendo aí, meus convidados, que Deus abençoe a todos vocês e obrigado por esse convite, por esse título que estou levando, com certeza é de vocês também, meus irmãos de comunidade. Obrigado a todos. Neste instante, passaremos a entrega do título de cidadão bragantino ao excelentíssimo senhor Edmur Ubirajara Paloni. Para a entrega, convidamos para que se dirija à frente da mesa de honra o excelentíssimo segundo vice-presidente da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, padre José Mildo, e o autor da indicação, excelentíssimo vereador Leonel Arantes. Para que receba a homenagem, convidamos também para que se dirijam à frente da mesa de honra o excelentíssimo senhor Edmur Ubirajara Paloni, acompanhado de sua namorada. Aplausos 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 Para as suas manifestações, convidamos o excelentíssimo senhor Edmur Ubirajara Paloni. Aplausos Se o papel não tremer muito, tudo bem. Caríssimos, Aplausos Hoje, dia dia 19 de novembro, comemoramos, ou pelo menos comemorávamos o dia da bandeira. Lembro-me que desde os primeiros anos do grupo escolar, aprendíamos e cantávamos entre outros hinos pátrios o hino à bandeira. Salve, lindo pendão da esperança. Salve, símbolo Augusto da paz. Receio que, se mostrarmos esses versos para um jovem ou adolescente de hoje, a gente ouça algo como quem será esse cara? Quem será o Augusto da paz? vai ser difícil explicar que Augusto, nesse caso, não é um cara, mas um adjetivo, uma qualidade de algo que inspira respeito, que merece ser reverenciado por aquilo que representa. Nossa bandeira representa a nossa pátria, o nosso Brasil. abençoado por Deus, cheio de riquezas e belezas naturais. Sem dúvida, o país do futuro. Este é um país que recebe, acolhe e mistura todas as raças, o que resulta num povo bom, trabalhador, criativo e amante da paz. Somos um povo jovem e, sendo jovens, erramos muito, fazemos escolhas equivocadas e nos afastamos do rumo certo. Mas temos a exuberância e a força da juventude e uma inquietude que vai nos levar para o que é melhor. Estou certo de que este povo forte e empreendedor vai superar suas carências, suas mazelas e, depois de atravessar este mau momento que vivemos, estaremos mais fortes para construirmos o nosso destino e caminharmos decididos em direção ao nosso glorioso futuro. Os noticiários nos fazem crer que cada dia será pior do que o anterior, mas não será assim. Se cada um de nós, políticos, educadores, profissionais liberais, empresários, se cada um fizer o seu melhor, semear em seu pequeno universo a boa semente, estaremos contribuindo para este grande futuro, porque a boa semente não dá maus frutos. Cabe a nós, empresários, ter a coragem de não aderir à crise. Isso, não aderir à crise. Às vezes, há uma greve, a gente pode aderir ou não. Há um movimento qualquer, a gente pode aderir ou não. Eu me nego a aderir a essa crise tão falada. Nós estamos lutando contra ela e convido a todos a fazer o mesmo com fé em nós mesmos. Vamos exaltar o nosso orgulho de sermos brasileiros. E por falar em orgulho, eu quero confessar a vocês que eu sou um homem muito orgulhoso. Não parece? Porque eu disfarço muito bem, mas eu sou orgulhoso, sim. Primeiramente, das mulheres que acompanharam a minha história de vida. Começa por minha mãe, que apesar da simplicidade, das dificuldades para criar seus seis filhos, deixou para nós, junto com meu pai, um legado inestimável de valores morais, de dignidade e caráter. Depois, com sua morte prematura, ela tinha apenas 40 anos, foram minhas irmãs mais velhas, que apesar de muito jovens, assumiram as responsabilidades da casa. Elas foram minhas irmãs, uma delas está aqui presente. orgulho-me também dos meus irmãos e das famílias que eles construíram. Tenho muito orgulho da Cristina Klein Paloni, minha esposa, por 42 anos. Há quase quatro anos, ela partiu para a casa do pai. Muito mais do que eu, ela merecia receber esse título, pois, não sendo bragantina, amava demais essa cidade e por ela lutava. alguns dos atuais vereadores hão de se lembrar de sua luta em favor do rio Jaguari e da proteção de suas margens. Afinal, ela cresceu e viveu a margem desse rio antes tão bonito e hoje tão devastado. Orgulho-me demais das três filhas que tivemos, a Carla, a Karen e a Paula, que dão luz e colorido à minha vida. Agora, além do orgulho, tenho a satisfação de trabalhar com elas e dividir com elas as alegrias e as dificuldades do dia a dia. Além de tudo, elas me deram três netos, três tesouros preciosos que estão ali, o Matheus, o Iago e o Enzo. Orgulho-me também da Luzia, minha namorada, essa Bragantina de Cambuí, que merecidamente também já recebeu esse título e da maneira afetuosa. Como sou recebido por seus filhos e seus familiares. Orgulho-me ainda dos amigos que grangiei, muitos dos quais tenho a satisfação de ver aqui prestigiando este evento. Lembro-me com muita satisfação dos anos que participei do CDL. Foi uma experiência gratificante e enriquecedora. É também com orgulho que participo, ainda que muito pouco, da diretoria da Santa Casa. fazer parte desse grupo que dirige esta instituição com tanto zelo e desinteressada dedicação é motivo de muita alegria. Espero poder me dedicar mais, contribuir mais com esta valorosa equipe. Agora, quero contar para vocês uma das minhas histórias de amor. ela começa há 25 anos. Eu era muito jovem e ela era bem mais velha. Na verdade, de início, eu achei que ela era velha demais. Mas comecei a vê-la mais vezes e fui me afeiçoando a ela. À medida que fui conhecendo-a mais de perto, fui descobrindo seus encantos, a afeição virou bem-querer e depois amor. Até que depois de três anos eu resolvi é ela que eu quero para mim. É nela que eu quero viver. Foi então que deixei minha querida São Carlos e junto com minha esposa Cristina e minha filha Carla, ainda um bebê, nos mudamos para Bragança Paulista. Durante alguns anos trabalhei na casa da sogra enquanto cursava a faculdade de ciências e letras. Me formei professor, mas jamais lecionei. Depois de formado, fui trabalhar como representante comercial, isso por mais ou menos 25 anos. Eu não sabia que essa trajetória aqui já teria sido contada por vocês, então eu vou ser repetitivo, me desculpe, mas eu vou contar o que eu, da minha maneira, o que eles contaram da maneira deles. Começamos comprando uma tradicional loja da cidade, peraí, no final desse mês de novembro nós vamos completar os 25 anos que nós estamos no comércio aqui em Bragança, tendo começado comprando a antiga Casa Emerson, que é a J tradicional. Hoje, então, agora o nome é de calçados, é a loja de calçados mais antiga da cidade. Depois vieram as outras lojas da família com o nome Scarpe. Nossas lojas são outro motivo para eu ser tão orgulhoso, como já confessei que sou. Não pela discreta participação que temos no comércio baragantino, mas pela maneira respeitosa como nos relacionamos com nossos clientes, fornecedores e especialmente com nossos colaboradores, alguns dos quais têm mais de 20 anos de convívio conosco. É, Marcão? procuramos manter vivo o nosso lema Faça aos outros como gostaria que fizessem para você. Fazendo desse lema uma regra, um modo de agir, o respeito, a honestidade, o bom atendimento são consequências naturais. Quero crer que nossos atuais colaboradores e muitos dos que já passaram por nossa empresa levem para suas vidas um pouco dessa maneira de pensar e agir. Dessa forma, a história de amor que tentei narrar a vocês já tem 44 anos e há de seguir ainda por muitos anos, se Deus assim me permitir. Bragança e eu nos adotamos mutuamente, reciprocamente e hoje, graças à bondade dos senhores, vereadores e vereadoras que compõem essa casa, essa adoção vai ser oficializada, está oficializada. Eu não encontro palavras para expressar o tamanho do meu agradecimento por receber essa honraria da qual não me sinto merecedor. Jamais me imaginei recebendo qualquer tipo de homenagem que dirá uma desse tamanho. Uma grata surpresa. Agradeço aos vereadores e vereadoras pela aprovação de meu nome e, particularmente, ao amigo Léo pela demonstração de apreço ao me indicar para receber esse título. Meus cumprimentos ao amigo José Sabino por quem tive a honra de dividir as alegrias desse encontro, desse evento. A partir de agora vai ser mais difícil esconder meus orgulhos, mas eu vou fazer o possível para parecer ser aquele seu Ed simples e despretensioso que vocês acham que eu sou. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Passamos agora a palavra ao Excelentíssimo Presidente da Sessão, Senhor Padre José Mildo, para suas considerações finais e encerramento da Sessão. Sou José Sabino, sou Edmur, sou Ed, Léo, Dito, todos os mais vereadores, nosso querido amigo Dr. Miguel Brandi, é uma alegria muito grande poder ter pessoas que ajudam a construir a história dessa cidade ao nosso lado. seja na doação da vida social, na vida religiosa, seja na contribuição fundamental pela transformação de vidas através do trabalho, através do emprego, desenvolvendo a cidade naquilo que ela mais precisa. A nossa cidade sempre é acolhedora, mais do que tudo. Só a título de conhecimento, Ed, eu cheguei aqui em Bragança, primeira vez, dia 24 de outubro de 1982, e eu vim aqui para fazer um encontro vocacional. Estou aqui até agora. O encontro não terminou, não é? E foi aqui na rua José Domingues o encontro que eu participei. Mas nós queremos essa raiz com a cidade. e essa identidade com o povo. E por isso estamos aqui. Então, muito nos orgulha fazer crescer essa família. Até porque, como eu brinquei com vocês, o Braga precisa de mais torcida. Tem que reforçar, faltam dois jogos aí e a coisa está apertada. Tem que torcer pelo Mogi, final de semana, torcer contra um monte de gente para garantir a nossa classificação. mas, fazendo a nossa parte, como o senhor disse. É preciso cada um de nós fazer a nossa parte. Então, muito nos orgulha que vocês tenham contribuído e continuem contribuindo para que Bragança seja essa cidade mãe, amiga, acolhedora e seja de verdade fraterna. Onde nós possamos conviver a cada dia como irmãos e irmãs. que Deus abençoe muito a vida, a família, o trabalho de cada um de vocês e de todos nós. Às 20 horas e 59 minutos, declaramos encerrados os trabalhos da 11ª Sessão Solene. Agradecemos a presença de todos e tenham todos uma boa noite. Aplausos Convido os vereadores para uma foto em comum aqui à frente e depois os familiares fiquem à vontade também para tirar foto com seus homenageados. com seus homenageados.